Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama e Funerária Nova Aliança. E aí parceiro, o carro pifou que tá pegando aí? Gildomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821 8870. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. A maior estrutura do Vale do Aço, com salas de velório e velório online. Traslado nacional e internacional. Veículos fúnebres especiais, serviço disque coroa, além de planos assistenciais com preços especiais. Atendemos as seguradoras. Funerária Nova Aliança, atende em todo o território nacional. Avenida Londrina 490, no Veneza, 3824-3333. Acesse o site www.funerarianovaliança.com.br. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de vinte e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove, noventa avais de troca no Gildomar Baterias. JK 880, Jardim Panorama, em Patinga, 3821-8870. Bateria KF. Na Avenida Roberto Burlemax, no Parque Ipanema, uma menor de quinze anos, foi assaltada a próxima rotatória. Segundo a vítima, foi agarrada por um indivíduo moreno claro, de rosto arredondado, aproximadamente um metro e sessenta e cinco de altura, e com pouco cabelo na cabeça, trajava a camiseta bege, bermuda jeans, clara, tentou roubar o celular da vítima. Ela reagiu e foi jogada ao chão. Ao perceber que populares se aproximavam, o marginal empregou maior força, conseguiu tomar o celular e correu o sentido ao Ribeirão e Ipanema. Militares fizeram rastreamento sem êxito. Operação em combate ao tráfico de drogas do Bom Jardim, em Patinga. Os militares foram ao local, depois de denúncias da comunidade, que nas primeiras horas da madrugada de sábado, um rapaz conhecido como Chitão, morador da Rua Primavera, estaria com entorpecentes, procurando lugar para escondê-los, em um matagal na parte da frente da residência. Foi montado a operação e o local alvo cercado. Os militares lograram êxito em flagrar um momento em que o denunciado entrava no matagal, transportando uma sacola plástica a volume considerável. O suspeito, identificado como Washington Henrique Martins de Alvarenga, 24 anos, o Chitão já havia preparado um buraco na terra para esconder os entorpecentes. Devido ao horário, os obstáculos físicos também, os PMs não fizeram abordagem naquele momento. E devido à grande possibilidade de evasão do suspeito, eles ficaram em campana, fazendo monitoramento da casa. Quando as luzes da casa dele foram apagadas, se recolhido para dormir, os policiais iniciaram as buscas no terreno e verificaram no ambiente inúmeros buracos antigos e outros feitos recentes. O local onde o cidadão foi visualizado, foi encontrada uma sacola contendo uma barra e pedaços de maconha. As equipes abordaram a residência. Washington, percebendo que se tratava de uma equipe da PM, alegou que estava indo procurar a chave do portão, quando as suas equipes ouviram algo semelhante à descarga no banheiro, por inúmeras vezes, possivelmente sendo dispensadas substâncias ilícitas. Momentos depois, Washington Henrique e sua esposa, Alexandra Rodrigues da Silva, de 20 anos, atenderam os militares. Durante as buscas, foram apreendidas sobre o móvel. No quarto, uma balança de precisão, 15 buchas de maconha embaladas e prontas para o comércio. Além de três pilos de cocaína, diversas sacolinhas para embalar droga, um rolo de papel filme, cordão dourado e R$ 505,00 em notas trocadas. Os dois encaminhados à delegacia de plantão em Patinga. Militares faziam patrulhamento pelo bairro Nossa Senhora das Graças, em Ipaba, e recuperaram a moto Honda Titan Preta, placa HET0957, que tinha sido furtada. E no momento em que o proprietário de 28 anos procurava o quartel da PM de Ipaba para o registro do furto, o veículo, que era conduzido pelo Fábio Júlio Rodrigues da Silva, 22 anos, estava sendo abordado na rua Pouso Alto. O veículo foi recuperado e o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de plantão. Durante a operação policial em combate ao tráfico de drogas pelo bairro Petrópolis, em Timóteo, na rua 10, os militares notaram três suspeitos perto de um carro. Percebendo a aproximação da guarnição, um dos suspeitos jogou alguns objetos de um lote ao lado e o segundo engoliu um cigarro de maconha para se livrar do flagrante. E ao ser abordado, ele informou que pegou a droga do primeiro suspeito e, para se livrar, dispensou duas buchas no lote vago. Elas foram localizadas e apreendidas. O acusado foi preso pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à delegacia de plantão. Na noite de sábado, uma menor de 17 anos acionou a PM no bairro Surinã e Fabriciano. Ela contou que foi vítima de tentativa de estupro. O autor do crime seria um homem de 54 anos. O representante legal da vítima informou que a mãe moradora de rua e, com relação ao caso entre a adolescente e o suposto autor, sabe que eles ficam, que ele a mantém financeiramente, porque a menor não aceita a ajuda do irmão. A adolescente contou que, desde os seus 13 anos, mantém um relacionamento com o acusado, mas que não intitula como namoro. Esse relacionamento se baseia em relação sexual em troca de dinheiro e que esses encontros ocorrem semanalmente. Por vezes, o acusado a busca em sua casa e outras vezes determina que ela se desloque até a casa dele. E quando ela se nega ao encontro, ela é pressionada, ameaçada e até agredida. E acrescentou que tem até mensagens salvas em seu WhatsApp que provam as suas alegações. Ainda de acordo com a vítima, no sábado ela recebeu uma ligação telefônica. O autor a convidou para ir até a casa dele, pegar um dinheiro. No local, eles entraram para o quarto, a porta foi trancada e a jovem jogada na cama. O acusado alegou que só iria dar o dinheiro após eles ficarem. E diante da negativa da adolescente, o autor a segurou pelos braços, momento em que a menor alegou ter dado um soco no ficante e ele revitou. Ela conseguiu sair da casa para acionar o socorro. Após esse fato, o homem saiu do interior da residência e em via pública, houve uma discussão onde a vítima falou para o autor que estava acionando a polícia militar. Ele se retirou do local. Os militares saíram em rastreamento e o homem foi localizado. Ao ser detido, confirmou que mantém o relacionamento com a vítima, que eles namoram e ele a ajuda financeiramente. E recentemente descobriu que ela faz programa com outros homens, além de fazer uso de drogas. O autor nega que tenha tentado estuprar a vítima, porém confirma que a discussão ocorreu, pois ele havia mexido no celular da vítima, descobrindo que ela usava drogas e fazia programas. Por isso, ela inventou a tentativa de estupro. O caso foi passado à polícia civil. A vítima informou que há um ano e meio vem sendo assistida pelo CRAS e pelo Conselho Tutelar, que foi informado pela polícia da situação. Dois bandidos invadiram uma casa na rua Cislem, do bairro Vila Celeste, em Patinga. Segundo a moradora de 40 anos, se encontrava na varanda em companhia dos familiares, quando chegaram dois indivíduos em uma moto titã de cor vermelha, um deles armado com um revólver. Eles anunciaram o assalto, roubaram um cordão de ouro com um pingente. Segundo as vítimas, o condutor da moto era curto, trajava a camisa vermelha. O carona alto, magro, usava a capa de chuva preta. Prossegue o rastreamento da PM à procura dos bandidos. Durante o patrulhamento pela rua Santos do Mono, Cidade Nobre, em Patinga, militares do tático e comando tático, tentaram abordar um cidadão que dirigiu um Ford Fiesta Sedan, placa OJI 8A58. O condutor de 29 anos saiu em alta velocidade, mas foi detido ao bater o carro. Foi constatado que o mesmo apresentava sintomas de embriaguez. Foram feitas diligências e os policiais lograram o êxito em apreender três buchos de maconha, uma porção de cocaína, balança de precisão, R$ 20,00 e o veículo. Uma equipe de militares realizava o patrulhamento de rotina pela rua Clombos, no bairro Iguaçu, quando um traficante notou que seria abordado e fugiu para o interior de uma casa. Depois, ele saiu correndo em direção ao final do aglomerado do GAMI, sendo feito cerco e bloqueio. Contudo, o criminoso pulou vários muros e telhados de residências e não foi mais localizado. No interior da residência, apreendidos 26 pedras de crack, dois papelotes de cocaína, R$ 939,50 e um aparelho celular. Roubo em estabelecimento comercial situado na 381, município de Periquito. Segundo as vítimas, por volta de quatro da madrugada de hoje, dois bandidos chegaram em uma moto escura, um deles armado de revólver. Renderam os funcionários anunciar o delito, recolheram vários pertences de dinheiro, depois fugiram. Os militares da região estão em patrulhamento à procura dos suspeitos. Após denúncias de um ponto de tráfego de drogas em evidência, na Tapicuru, Vila Celeste, em Patinga, foram realizadas diligências, sendo o denunciado Ícaro Igor Pereira Dias, de 20 anos, localizado e detido. Realizadas buscas na residência apontada pelos colaboradores e os militares apreenderam uma bucha de maconha, dois papelotes de cocaína, R$ 200,00, três balanças de precisão, chave mija, sacolas para embalar drogas. O jovem foi encaminhado à delegacia de plantão no centro da Ipatinga, onde deu a sua versão à nossa reportagem. E nós iremos ouvi-lo, né? Meu nome é Ícaro, entendeu? Olha o Vá de Sol lá, esses polícias aí, que pegou eu, entendeu? Falou que eu tava no roubo, nem de roubo eu tô sabendo, rapaz. Aí pulou lá em casa lá, achou uma balança lá e pegou uma droga na quadra lá e falou que era mim, entendeu? Só que a droga mesmo que tava lá em casa, eles não achou não, entendeu? Não conseguiu achar não, e tem é muito lá em casa. Se espelhanta, fica me fojando ali, entendeu? Vai empurrar mesmo. O que você tá falando aí pode condenar. Não dá nada não, entendeu? Pode brotar no Vá de Sol que tá tendo. Entendeu? Tava de boa e suave mesmo, entendeu? Na minha. Suave na nave. Suave na nave. E essa balança, professor Zão? Ah, essa balança, rapaz, essa é de pesar bala, doce. Você tá vendendo em bala e doce agora? Tô vendendo em bala e doce. É pra Noel. Em verificação ao DDU, diz que denúncia unificada no município de Coronel Fabriciano, militares da Companhia de Recobrimento 275 do 58º foram até a Rua I, no bairro Contente, avistaram um jovem de 19 anos e um menor de 15, perceberam a aproximação da guarnição e fugiram rumo a um lote vago e não foram localizados. Mais tarde, colaboradores da PM fizeram denúncias via 190 que os foragidos se encontravam no imóvel promovendo o tráfico de drogas. Os PMs retornaram e os suspeitos foram detidos, feitas buscas acompanhadas pela tia dos denunciados e apreendidos uma sacola contendo uma balança de precisão, um embrulho com uma porção de maconha. No local por onde os dois indivíduos correram na primeira fuga, é encontrada outra sacola contendo sete buchos de maconha, três pinos de cocaína, vinte e duas pedras, uma porção maior de crack, balança de precisão e um celular. Gabriel Oliveira Machado, 19 anos e o menor irmão dele, foram conduzidos à delegacia e o repórter J. Passos traz mais detalhes. A participação do primeiro sargento Martins, ele que pertence ao 58º Batalhão, um coronel fabriciano, ele pertence à equipe de recobrimento da companhia 275 Tático Móvel. E diante da situação fizemos a prisão e a apreensão dos autores. Há de serra assaltar que os indivíduos pertencem a uma facção criminosa denominada bonde do Banelmaia, chefiada pelos irmãos Eliseu, Eliel e Elias. E também chegou informações de que os mesmos hoje estão sendo chefiados pelo indivíduo Marcos Vinícius dos Santos, o vulgo gago, que é braço direito dos irmãos Eliseu, Elias e Elias, que se encontra fora agido da justiça e que se encontra aí no comando, na direção das coisas enquanto os irmãos se encontram presos. Parabeniza aí também, né, deixo de ressaltar o trabalho da população que é de suma importância para a Polícia Militar. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo que tem nos abençoado, que tem nos acompanhado, que tem nos livrado, né, e nosso trabalho aí coroado com isso aí, graças a Deus. Durante o patrulhamento pelo bairro Bom Jardim, a equipe policial avistou um suspeito pegando algo em um lote vago na rua H. Ao retornar para a via pública, o suspeito foi abordado passando por buscas e os militares encontraram na cintura dele uma bucha de maconha. O mesmo assumiu que comanda o ponto de tráfico de drogas no local. Na casa dele, ainda foi apreendida uma porção grande de maconha. Um envolvido recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de plantão. Durante o patrulhamento pelo Parque Ipanema, quando na Avenida Roberto Burlemax, cruzamento com a 458, policiais militares abordaram a moto Honda CG-150 vermelha, placa HCR-0284. Era conduzida pelo Otávio Júnior Israel Ribeiro, 23 anos. Ele já é conhecido no meio policial por passagens por roubo, homicídio tentado e tráfico de drogas. Ele foi abordado e os policiais verificaram a motocicleta e constataram que se tratava do veículo furtado no dia 8 de novembro do ano passado na rua Sabará, no centro da Empatinga. Veículo apreendido e o suspeito, mais uma vez, conduzido à delegacia de plantão. Militares verificaram o dizque-denúncia na rua Vereador Samuel Gomes Lopes no bairro Esperança. Segundo a denúncia, um menor de 17 anos seria o responsável pela revenda de entorpecentes no bairro e possuía, inclusive, uma arma de fogo, além de ser conhecido como contumaz na prática de roubo. Os militares foram recebidos pela mãe do infrator que não se encontrava. Ela autorizou as buscas na residência ao ser verificado no quarto do denunciado. Foram apreendidos R$ 1.550, um carregador de arma de fogo calibre 380, os materiais encaminhados à delegacia. No município de Santana do Paraíso, uma jovem de 19 anos acionou a PM na rua São Pedro, no Alto Santana. Segundo a solicitante, o ex-namorado de nome Rafael Alves de Barros, 31 anos, devido ao término do namoro, estava fazendo ameaças e, inclusive, enviando foto de uma arma de fogo. Temendo por sua vida, a vítima o denunciou. Os militares foram à procura do suspeito e ele foi localizado e detido. Na casa dele, apreendida uma garruxa calibre 44 e um cartucho deflagrado. O envolvido preso e o caso encaminhado à delegacia de plantão. Uma mulher de 44 anos acionou a PM e contou que a filha dela, de 17 anos, teria sido agredida por um rapaz de nome Lucas Henrique dos Santos Gonçalves, 25 anos. Consta no boletim policial que a solicitante informou que a filha havia sido agredida fisicamente pelo Lucas nas proximidades do clube TJ, tendo a solicitante ido até o local para amparar a vítima e o acusado fugiu. A vítima contou aos militares que o seu agressor possuía armas em seu apartamento, fatam munições e também possuía uma estufa profissional para o cultivo de maconha e praticava o tráfico de drogas, bem como vende e ministra sem licença e acompanhamento médico legal vários tipos de anabolizantes em seu apartamento. De posse das informações, os PMs foram até a residência do denunciado situado na José Raimundo 3.308 do Betânia, onde foi efetuada a sua prisão. Após ser informado sobre as denúncias, ele autorizou a entrada dos militares em seu apartamento. Os PMs encontraram e apreenderam o rebolver 32, uma garruxa artesanal, a estufa, cinco vasos contendo plantas de maconha, R$ 2.150, rádios e acessórios, moedas de outros países, 17 munições 9mm intactas, 11 munições 32, porção de maconha, recipiente contendo várias espoletas, ampolas, seringas, frascos de anabolizantes proibidos. Lucas Henrique foi conduzido à delegacia com material apreendido, onde o flagrante foi ratificado. E aí, parceiro, carro pifou, que tá pegando aí? A bateria tá e não pega. Gildomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF, a força do momento. Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821 8870. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. A maior estrutura do Vale do Aço, com salas de velório e velório online. Traslado nacional e internacional. Veículos fúnebres especiais, serviço disco e coroa, além de planos assistenciais com preços especiais. Atendemos as seguradoras. Funerária Nova Aliança, atende em todo o território nacional. Avenida Londrina 490 Noveneza, 3824 3333. Acesse o site www.funerarianovaliança.com.br Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de 119,90 a base de troca no Chute Omar Baterias. JK 880 Jardim Panorama, em Patinga. 3821-8870. Bateria KF. goatê KF. koku 6831-8880. chute Omar Bateria KF. arop